Em Jaraguá do Sul, o Marcílio Dias repetiu o placar do jogo de ida e venceu o Juventus. Depois de uma cobrança de escanteio, o zagueiro Wallace subiu sozinho na pequena área e abriu o placar para o Marinheiro. Com o resultado, o Marcílio Dias volta a disputar a semifinal do Catarinense depois de 20 anos. O adversário do Marinheiro é a Chapecoense, que venceu o Ercílio Luiz em Chapecó. No início do primeiro tempo, Perotti sofreu pênalti e marcou seu décimo segundo gol no Catarinense. Com a vitória, a Chape avança mais uma vez para a semifinal em busca do bicampeonato. Em Florianópolis, o Havaí encarou o Próspera e venceu por 2x1 na ressacada. Lourenço foi derrubado na área, pênalti para o Havaí. Edilson cobrou e marcou, 1x0. O time da raça empatou com o Lucas Sebastian, depois de um belo cruzamento do lateral-direito Roger. Luan Silva recebeu na direita e cruzou para a área. O atacante, Matheus Lucas, cabeceou sem chances para o goleiro Roberto. E ficou assim na capital. Havaí 2, Próspera 1. O adversário do Leão da Ilha será o Brusque. O time do Vale do Itajaí venceu o Joinville por 1x0 no Augusto Bauer. O único gol da partida foi marcado por Thiago Alagoano, depois de uma cobrança de escanteio. Os comandados de Gerson Testoni avançam para a semifinal pelo segundo ano consecutivo. Tá aí, para comentar os jogos, ele, claro, Fábio Machado. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia, galera do esporte, galera do futebol, do jornal SC Noir. Olha, a rodada dos Jogos da Volta, que ocorreram ontem, das quartas de final do Campeonato Catarinense, apenas acabou confirmando o nalfavoritismo da Chapecoense, do Brusque, do Havaí e do Marcílio Dias. Não tivemos nenhuma surpresa, tanto no jogo da ida no último domingo, quanto nos jogos realizados ontem no oeste do estado, lá em Chapecó, como também no estádio da Ressacada. As equipes que avançaram, apenas confirmaram, foram melhores sim do que seus adversários. E nós vamos ter confrontos muito interessantes, muito legais na semifinal, que já começam nesse domingo. A Chapecoense, por exemplo, fez a melhor campanha o campeonato inteiro, então ela apenas confirmou diante do Ercílio Luz de Tubarão. O Brusque, a segunda melhor campanha, eliminou o Joinville, passou também, de certa forma, com tranquilidade, com muito mais qualidade. Aqui na Ressacada, o Havaí, a mesma coisa, venceu os dois jogos do Próspera. Ontem, na Ressacada, foi um jogo sem susto. O Havaí conseguiu administrar bem o jogo inteiro. E o Marcílio Dias, que já havia vencido o seu primeiro jogo, já havia revertido a vantagem diante do Juventus, voltou a vencer ontem. Então nós vamos ter dois confrontos muito legais, de boa qualidade. E a vantagem, agora na semifinal, é o seguinte. Chapecoense joga com o Marcílio Dias. A Chapecoense joga por dois resultados iguais. Já Brusque e Havaí, a vantagem é do Brusque, porque o Brusque teve a segunda melhor campanha. Então vamos acompanhar, já começa nesse domingo. Aumenta a expectativa, aumenta a qualificação, aumenta a exigência das equipes envolvidas, porque, afinal, Chapecoense, Brusque, Havaí e Marcílio Dias, de fato, são as quatro melhores equipes do campeonato estadual. E amanhã, Márcia, eu estarei aí no estúdio, já para falar, então, a perspectiva, projetar a rodada do final de semana, do Catarinense e também do Campeonato Carioca, que também está na sua fase decisiva. Eu desejo para ti, Márcia, e para os nossos amigos do esporte do SC Noir, uma super quinta-feira, com muita paz, saúde e felicidades. Valeu. Grande Fábio Machado, amanhã é com a gente aqui no estúdio.